Música Na Seasa desta semana, o quilo do morango ficou cotado em R$ 10,00, uma variação positiva de 25%. O pé de alface está custando R$ 1,67, variação positiva de 101,20%. E o repolho verde, o quilo, registrou queda de 21,43%, com preço de R$ 0,44. O quilo da batata inglesa também registrou queda de 33,33% no preço, custando R$ 1,20. A demanda por carne ovina, aos poucos, vem crescendo no Brasil. Para auxiliar os produtores que querem incrementar sua produção de cordeiros, a Embrapa vem trabalhando para possibilitar o acesso ao material genético, que permite que uma só ovelha possa gerar dois ou mais cordeiros. Isso é possível graças a uma mutação genética encontrada em ovelhas e carneiros. A pesquisa, que começou nos anos de 1980, só agora pode ser aplicada em rebanhos comerciais. Confira uma série de reportagens sobre prolificidade em ovinos. No passado, o foco maior da ovinocultura era a produção de lã. Porém, nas duas últimas décadas, devido à crise comercial da lã, que foi substituída por materiais sintéticos, A ovinocultura tem sido mais demandada para ofertar carne. Um produto diferenciado e muito apreciado não só no sul do país, a carne ovina vem sendo cada vez mais consumida nos grandes centros urbanos. Para atender a esse mercado promissor, é necessário aumentar a produção de cordeiros. O grande problema que nós temos é a desestruturação da cadeia produtiva. Passamos por um momento de demanda crescente, onde o mercado é franco comprador, e nós estamos desenvolvendo um trabalho a nível nacional para que a gente possa estar organizando esses produtores, através das características de cada estado, de cada região, de cada território, para que a gente possa ofertar esse produto. De forma geral, a eficiência produtiva dos rebanhos no Brasil é baixa, mas, particularmente no Rio Grande do Sul, nós temos ainda, em função de um processo histórico, de transição de um sistema de ilha para carne, um índice particularmente baixo, que está um pouco acima dos 50%, nós podemos dizer. Isso impacta, obviamente, na oferta de carne, de cordeiros, e por via de consequência de carnes, para o mercado. Hoje, nós precisaríamos, tranquilamente, multiplicar por três o rebanho nacional, para termos uma oferta em torno de dois quilos por pessoa, e o que, obviamente, necessita que se busque melhores índices de produção. Para acelerar a produção, o criador de ovinos pode, agora, lançar mão da genética da prolificidade, que permite um maior número de partos múltiplos nas ovelhas. Em seus estudos, pesquisadores encontraram uma mutação genética existente em ovinos que amplia a capacidade de ovulações nas fêmeas, interferindo diretamente na prolificidade dos rebanhos. Dessa forma, fica garantido um maior número de cordeiros por parto, e que poderão ser comercializados sem a necessidade de aumentar o número de matrizes. A estratégia da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, Rio Grande do Sul, foi avaliar e difundir os genes determinantes de prolificidade em rebanhos comerciais, como o caso do burula e vacaria. Bom, essas mutações genéticas, elas são, elas determinam, são determinantes de maior taxa de ovulação nas ovelhas portadoras dessas mutações. Então, elas se constituem em uma forma alternativa para a gente aumentar o número de cordeiros nascidos por parto. Existem algumas outras determinações genéticas que são devidas a muitos genes. Essa estratégia que a gente trabalhou visa a identificação de genes simples, ou seja, genes principais que determinam um aumento da prolificidade das ovelhas portadoras. Para quem tem interesse em usar um desses genes no rebanho, há duas possibilidades. Comprar carneiros que têm um gene, ou adquirir ovelhas que também possuam gene. Esses genes de prolificidade podem ser introduzidos em rebanhos que não possuem o gene através de carneiros portadores ou mesmo de ovelhas. O sistema mais eficiente e mais rápido pelo número de filhos que cada carneiro deixa a cada ano é o prioritariamente indicado. Agora, tudo isso depende do objetivo de produção de cada produtor que vai introduzir um gene desses de prolificidade. A genética da prolificidade trazida pelo genes Burula e Vacaria podem ser introduzidas no rebanho ovino e gerar mais lucro para os produtores. A técnica está permitindo ganhos bem satisfatórios para quem já utiliza. Saiba mais detalhes dessa genética que pode proporcionar dois ou mais cordeiros por matriz. A mutação Burula foi identificada entre ovinos da raça Merino na Oceania. No começo da década de 1980, a Embrapa Pecuária Sul importou três carneiros da Nova Zelândia, portadores do gene, para utilização em pesquisas. Mesmo com resultados positivos, naquele momento a tecnologia não se mostrou viável comercialmente, uma vez que a alvinocultura da região sul era voltada prioritariamente para a produção de lã. Com a crise no setor de lã e a mudança da matriz da ovinocultura para a produção de carne, a genética que já estava presente nos rebanhos experimentais passou a ser uma alternativa para incrementar a rentabilidade na atividade. Desse modo, foram retomados os trabalhos científicos com a mutação e no início dos anos 2000, o pesquisador Carlos Hoff de Souza identificou o gene responsável pelo aumento da prolificidade, facilitando a realização de testes moleculares nos animais portadores. Depois que se identificou qual era a causa do fenótipo Burula, em vez de ter que fazer o teste de progênina dos carneiros, através da taxa de ovulação das filhas, que o processo que durava três anos, hoje, através de um teste laboratorial, a gente pode acessar o genótipo do carneiro em três horas. E esse aumento na rapidez do diagnóstico facilitou que a gente pudesse planejar com maior eficiência a introdução dessas mutações dos rebanhos produtivos. O gene Burula foi então introduzido em rebanhos das raças Corriedal e Texel, inicialmente em nove propriedades familiares do Estado, com o objetivo de acompanhar as adaptações para o manejo de um número maior de cordeiros nascidos. Diretamente eu acreditava que a ovelha não tinha mais futuro, por causa da introdução do sintético. E com a introdução do gene Burula, eu acreditei, acredito, que é o único jeito de se ganhar bastante dinheiro com o ovelha. Em contato com a Embrapa, e na mesma ocasião, fazendo uma viagem a Nova Zelândia e a Austrália, onde eles tiravam 150, 160% de cordeiros, se eles tiravam lá, também podia tirar aqui, com a assessoria da Embrapa, muito mais fácil. Eu convivi com dois caras excepcionais, que é o doutor Ferruz e o doutor Carlão. Então eles me diziam, tem que fazer tal coisa, eu fazia. E tudo o que eles preconizaram eu fiz, e deu resultado. E eu acredito que quem puder usar essa tecnologia com a Embrapa, tem tudo a ganhar, não perde nunca. O produtor pode explorar tanto a introdução da mutação através de carneiros, homozigotos ou heterozigotos. O importante é que as fêmeas que vão ser usadas para a reprodução sejam heterozigotos, porque os animais que possuem são homozigotos, ou seja, tem duas cópias desse gene, tem taxa de ovulação muito elevada e produzem mais cordeiros do que a gente gostaria, prejudicando a sobrevivência dos animais na época da aparição. De um modo geral, os dados indicam que nos partos gemelares, os cordeiros nascem menores e têm menor velocidade de ganho de peso. Mas o número de quilos de cordeiro desmamado é superior, entre 40% e 75% por ovelha parida, sempre que sobrevive mais de um cordeiro. Com o gene burula a gente consegue aumentar bastante, porque a produção é muito maior. Então a gente consegue uma produtividade de 130%, 140% e isso aumenta a produção de carne. Antes das ovelhas parirem, a gente começa a trazê-las para a beira de casa e dar um farelo. Então elas começam a ficar mais bem alimentadas para parirem melhor. Essas ovelhas com parto duplo, elas parem no mês de junho, que já tem uma passagem de azeveim, aí em seguida elas já vão com os cordeiros para a pastagem. E as ovelhas que dão três cordeiros também vão para a pastagem com os três. Cuida, trazê-las para parirem na volta de casa, acompanha de perto, faz o máximo para não perder nenhum cordeiro. Quando nasce mais fraquinha, a gente dá o colostro, ajuda a ovelha. Então esse é o cuidado que tem que ter para ter a produção maior. Para quem quer começar a usar genética burula, eu sempre aconselho ter um planejamento, se programar, ver qual é a área que vai disponibilizar, para poder atender e dar o cuidado necessário para que esse resultado seja positivo. Para lidar com partos múltiplos, é fundamental manter o plantel bem organizado para saber os momentos corretos em que a ovelha está em parição e os cordeiros também recém-nascidos serem bem atendidos. Mais à frente, você vai saber mais detalhes de como introduzir essa genética também aí na sua propriedade. No próximo programa, você vai ver mais reportagens sobre a genética e produção de cordeiros. E depois do intervalo, papel e caneta na mão porque tem a nossa receita da semana. Aprenda a fazer um macarrão na panela de pressão. Aprenda a fazer um macarrão na panela de pressão. Aprenda a fazer um macarrão na panela de pressão. Legenda Adriana Zanotto